Vamos, vamos, vamos. Chegou, chegou a hora. Chegou, entrou, 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 entrou. Chegou, entrou, 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 entrou. Chegou pro inferno o diabo rejeitou. Chegou no céu, São Pedro amaldiçoou. Deixando o país ser lindo. No verde e branco da inteira vida. Chegou no céu, embalada, embalada na história. Desfila minha escola com emoção. Na literatura de cordel. Chegou no ar, eu tenho seu papel. Cantando até o raio do dia. Luiz Gonzaga, na vez de melodia. Ventalino com um toque de magia. Misturou tudo o que imaginou. A sorte desse povo sonhador. O homem que assombrou. Um dia. Fazia tudo o que queria. Hoje na avenida o seu nome então. Tempo liminou. O povo de verdadeiro campeão. O homem que assombrou. Um dia. Fazia tudo o que queria. Hoje na avenida o seu nome então. Mergulindo. O povo que tenta ter um avião. Tentando a própria sorte. O cabra macho do norte. Não prevalecia a sua lei. Foi na curva feia. Marra de cão. Aterrorizando o sertão. Um belo dia. A notícia corpia. A morte do malvado. Quem diria? Distraindo. Ele não fugiu. Vem como a hora do cangato no Brasil. Foi direto pro inferno. O diabo rejeitou. Chegou no céu. São Pedro amaldiçoou. Deixando o país feliz. No verde e branco. Da imperatriz. Foi direto pro inferno. O diabo rejeitou. Chegou no céu. São Pedro amaldiçoou. Deixando o país feliz. O verde e branco. Da inteira. É embalada. É embalada na história. Desfila minha escola. Com emoção. Na literatura de quartel. Tendo áudio, tendo o seu papel. Cantando até o raiar do dia. O Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga. A lente melodia. Vitalindo com um toque de magia. Misturou. Tudo que imaginou. Na sorte desse povo sonhador. O homem que assombrou. Um dia. Fazia tudo que queria. Hoje na avenida. Hoje no meu chão. Vivo lindo. O voo de verdadeiro ampeão. O homem que assombrou. Um dia. Fazia tudo que queria. Hoje na avenida. Hoje no meu chão. Vivo lindo. O voo de verdadeiro ampeão. Tentando a própria sorte. O cabra macho do norte. O nó prevalecia. Sua lei. Sua lei. Foi na culpa. Cheia. Uma radicão. Aterrorizando o sertão. Um belo dia. A notícia corria. A voz do malvado. Quem diria. Que saindo. Ele não fugiu. Não fugiu. Ficou fora do cangaço. No Brasil. Hoje ele arruinou. O inferno. Hoje a noite. Estou. Chegou no céu. São Pedro amaldiçoou. Deixando o país cheio. No verde e branco. Da inteira triste. Foi direto. Foi direto. O diabo feito em dor. Chegou no céu. São Pedro amaldiçoou. Deixando o país cheio. No verde e branco. Da inteira triste. Embalada na história. Desfila a minha escola. Com emoção. Na literatura de bordel. Que no águio tem o seu papel. Cantando até o raiar do dia. Luiz Gonzaga. Na lei de melodia. O homem que assombrou. De magia misturou. Tudo que imaginou. Pra sorte desse povo sonhador. O homem que assombrou. Um dia. Fazia tudo que queria. Hoje na avenida. O seu nome não. Digo lindo. O povo de verdadeiro campeão. O homem que assombrou. Um dia. Fazia tudo que queria. Hoje na avenida. O seu nome não. Digo lindo. O povo de verdadeiro campeão. Tentando a pobre a sorte. O cabra macho do norte. Só prevalecia sua lei. Foi na cobertia. Marra de cão. Aterrorizando o sertão. Um belo dia. A notícia corria. A morte do fato. Quem diria. Distraído. Ele não fugiu. Ficou fora do cangato.